Bom, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, que agora nós estamos com o Errol. Errol. Chega aqui, chega aqui, chega mais. Sai, cachorro, fecha. Cara, eu estou muito feliz que agora eu estou com o ping melhor, cara. Está louco, era muito ruim jogar lagadão, velho. Próximo aciso aí, vamos começar com tudo, hein, galera. Próximo aciso, vamos começar hypado, velho. Hypado, pai. Próximo aciso aí com 60 FPS, o ping bonzinho também, vai estar cheio de bola. É possível que na próxima aciso, eu já esteja com fibra óptica, então pode até melhorar esse ping aí, cara. Ficar abaixo dos 60 sempre, não subir para 70 nem para 80, abaixo dos 60 sempre. É bem provável, com certeza. Se lascou, hein, tênis? Vou invadir... Tomando drogas. Poxa, é claro que eu vou dar e vai esse bicho. O maluco ainda tancou para mim, velho, show. Não vem aberto não, querido. Vou fazer esse lasco, eu tô vindo na minha mão. Bora, bora, até o 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 bora. Eu ia matar ali ainda, velho. Melhor vazou daqui, tô com pouco life, cara, vou morrer ali. Se eu pegar a fibra, eu não aceito menos que o conquistador. Isso, bora, papai. Vou complicar também essas obras, a obra lá de casa, tá ligado? Quando terminar essa obra lá de casa, eu já estiver morando na minha casa, tá ligado? Meu espaço para poder jogar tranquilo o dia todo. Aí sim, o negócio se muda, velho. Focar totalmente na arena-ovela, velho. E na produção de conteúdo também, tem muita coisa legal que eu quero produzir no canal. E eu não consigo por falta de tempo, cara, isso é complicado. Pessoal, lembrando, hein. Vamos focar aí para o próximo sorteio, 120 pessoas. A galera tá saindo, mas já já volta. Vamos embora. Vamos bater esse número. Beleza, meu Deus! Amanhã também vai ser três skins, beleza, galera? Amanhã três skins também. Amanhã três skins também. Não tem as suas mãos. Não, mas quando acabar essas skins aí, eu quero ver para onde você vai fugir. Não, mas quando acabar essas skins aí, eu quero ver para onde você vai fugir. Eu, 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 eu. Bora, Scandio, eu só bati ali só para manter os stacks. Eu não sei se o seu time destruiu a torre. Um inimigo foi derrotado. Vou ficar aqui mesmo. Um inimigo foi derrotado. Espere! Estou indo ao meu caminho! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Retrie! Um inimigo foi de ato de um inimigo de que um inimigo foram derrotado. Seu inimigo foi derrotado! Nos inimigos foram atas! Bem, vamos aliviar ele! Eita! Fica forte, né, cara? Beleza, Douglas. Estamos juntos, velho. Jeff, se não ainda a sua casa fica pronta, cara? Fica, fica, cara. Nós temos B.O. lá em questão da N.D. elétrica que eu estou tentando resolver, velho. Eu não tenho total certeza se vai ser resolvido até o final do ano. Tomara, cara. Se Deus quiser, velho. Se Deus quiser. Tem muita coisa que eu quero começar a produzir e só vai dar para produzir lá, tá ligado? Muito conteúdo legal. Quero ver a questão do canal secundário também, que eu faço lá com ele, para a gente ver. Tem muita coisa ainda para ser feita. É tão triste, todo o tempo. Por que eu estou... Vamos puxar esse dragão aqui rapidão? Você é imparável. Eu não posso não chegar no meu caminho. Só uma vez. Que nem passou aqui embaixo. Nossa, quase que deu. Eu acho que o carinha ali é rovo. Não, aqui ninguém passa. Foi mal aí, pai. Ficou só pelão de erro, pai. Dominando. De erro não tem essa não, hein. Droga, eu não vi ele ali, velho. Eu não vi ele ali, velho. Ah, me segurou a lista, filho da mãe. Só para ficar nesse 7 a 1, velho. Na moral, a torre me batendo, cara. Valeu, Paty. Obrigado pelo... Taco dance, taco dance, sei lá, da gota. Taco, taco o quê? Taco é uma comida espanhola, né? Mexicana, mexicana. Taco é comida especificana. O taco é meio que um pastelzinho com... Com o quê, velho? Sei lá, velho. Parece que é um pastelzinho com salada. Parece um pastel, essa porra. Não deu para fazer nada aqui, bicho. Vou pegar nível 15 em 10 minutos, cara. Vou lá para a minha jungle. Nível 15 em 10 minutos. Vamos embora. Lá está tudo nível 11. Meu time está todo nível 12. Vou pegar nível 15 em 10 minutos. Não me deixa, não me deixa, não me deixa. Não me deixa, não me deixa. Então, no meu time está todo nível. Aí, nível 15 em 10 minutos. Tá, God? Agora é matar todo mundo aqui. Sobrar ninguém. Um inimigo está todo nível 10 minutos. O que você está aqui? Seja bem-vindo, meu querido. Se tiver pelo celular, use meu código de convite da SteenCraft. DX67360, dará essa barrinha aí. Você vai ganhar 50 moedinhas. Me ajuda muito. E você também pode estar mandando presentes durante a live. Você vai ganhar 50 moedinhas, cara. Estou destruindo uma torre! Por que eu estou tão triste toda a hora? Você está desesperado! Todos são os caras de Takivati, assim como a pessoa for mais empresa. Tem força e ganha muito de passar. O políticoils本当 wait aiegen aqui nesse momento. Um inimigo deu longe. Vídeo! Por que eu sou班-sob Nutella? Isso, seas影片-screva! Descobre você também! Um inimigo perdeu uma situação por tryin錢 farkar. Plata em Si Sharp. Se você for bester também, sniper Se você cair no meu time e jogar bem Te chamo pra jogar várias outras aqui na live Quem sabe até você participa de um vídeo no canal, meu parceiro Porque é muita gente, aí a galera faz isso É muito fácil, né, pai? Só você dar fila ao mesmo tempo que eu na live, tá ligado? Nice! Pensa num bichinho que ignora nesse... Ah, demais, hein, matou? Ignorando demais, cara, ignorando demais Tá, que é uma massa de milho fina Recheada com carne Alface e o que, pai? É um monte de bagaceira, né? Que é isso, esse erro tá foda demais Tá foda demais, cara Uma estrelinha aqui, duplicada Foi MVP, foi? Oxente, coisa estranha, né, cara? Negócio fora do normal Deixa eu ver, meu, 237 lenda Ok MVPzinho Ó, tá aí, galera, placar final do jogo Eita Opa, tira, foi a arte, tira a câmera aqui da frente, ó Cadê? Câmera, aí Tive 10 assistências, cara Só fiquei atrás da assistência do suporte, velho E 8 eliminações O que chegou mais perto foi o Vicky Gankar Que tava com o Ginato e matou 6 ali no outro lado Minha pontuação de 14.1 Qual foi o meu dano causado? 31.8% Até que foi um dano bom, cara Eu esperava mais, confesso Fui o cara que mais tankou no time Tanquei mais do que o suporte E o que teve a maior... Tá, cara Eu tive a maior taxa em tudo, cara Dano Foi o que mais tankou E a maior taxa de participação Tudo Nice Game Show, papai Tchau 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 Tchau